Uma época na minha vida Todo mundo Não, você tem que cantar foda Você tem que cantar pra caralho Você tem que tá do seu jeito Eu agradeço o Lobato, o Xandão, o Lauro E outros também que me deram um toque, vários toques Eu não penso que a gente tem que subir aqui Ficar levantando a mão e falando Faça isso, faça aquilo Cada um tem que fazer o que acha que é certo Do seu livre-arbítrio Sem que alguém comande as suas ações Ou diga ou ache que tá na situação Do cara pra poder falar alguma coisa Mas quando ainda é possível ir nas nossas músicas Nas ideias que a gente tem Falar alguma coisa que é importante A gente fala Não se implica por nada Não brigue por besteira Faça sua vida ser melhor, meu brother Não fique reclamando Quem fica reclamando a vida fica pra trás A vida tá difícil, mas pode ser melhor Se você der um sorriso Se você passar a apertar a mão do outro Dá um bom dia, uma boa tarde Falar com a pessoa Você não precisa conversar Mas um bom dia, uma boa tarde Antes de pensar em tirar uma foto Dá um bom dia, uma boa tarde E aí tudo bem? Como é que tá? Assim a vida é roots Como começou Porque hoje tudo é uma foto Tudo é o seu momento E aquelas pessoas que trabalharam um ano Só por um momento? Então eu continuo valorizando o ser humano E as pessoas que realmente em questão Vale a pena todo dia Um abraço, um aperto de mão É o que vale todo dia Esse quando a gente não acorda Mas um abraço, um aperto de mão Vale muito E tem pessoas que precisam disso E às vezes a gente não se toca Dá um abraço aí As mãos doí As mãos doí Ela se mexe Ela se mexe Muito obrigado por essa noite Mais que especial City Banking lotado Red Rock abrindo show E a família O Rapa Emocionado Vocês merecem tudo da gente Se meus joelhos não doer-se mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum motivo Eu me observar Só me observar A Iskio Anzol A Iskio Anzol A Iskio Anzol A Iskio Anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Você me tornar Meus faminto Que curioso Curioso O mar escuro é Trará o medo Vá Lága lá Com os coragem Mas Coroide Se eu usar Na superfície De qualquer manhã As palavras de ser fina, o livro ser fina, ser fina, ser fina, virar. O livro ser fina, o livro ser fina, ser fina, ser fina, virar. O livro ser fina, ser fina, ser fina, ser fina, ser fina, ser fina, virar. O livro ser fina, ser fina, ser fina, ser fina, virar. O livro ser fina, ser fina, ser fina, ser fina, ser fina, virar. Esse ano o Réveillon vai ser na terra dele, em João Pessoa, na guitarra Xandã! Muito orgulhoso de estar aqui, muito feliz que vocês também estão, Falcão Vocal, muito obrigado minha cidade! Se eu ousar catar na superfície as palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. Música 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 Música